As mulheres é catadeira de vassoura, elas vão fazer vassoura aqui, essa ramagem, foi mais do que uma missão. É para um sacrifício desse, de sombrinha Maria, guarda-chuva, o sol dói a cabeça, ela está de guarda-chuva que o sol dói a cabeça, esse guarda-chuva dela, na verdade ele é guarda-chuva e é guarda-sol também, agora nesse momento ele está guardando sol, porque não está chovendo. Ele guarda-chuva, ele guarda-chuva, ele guarda-chuva, essa é a vassoura de bambu. Mas tem que aproveitar mesmo, porque o sacrifício é grande. Uma faca né? Acabou fazendo... Aí sim, agora tem vassoura. Agora pode fazer... Agora pode fazer... É... Bota um pouquinho... Calma... Olha... Calma... 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 Mas tem que cortar com a faca, né? Ah, tá cortando com a faca. Atitude? Ah, eu não trouxe. Ó, vocês, desculpa que eu não posso não, que eu tô filmando. O serviço mais difícil eu tô fazendo, que é firmar. Eu tô firmando. Ainda bem que aquele cemiteiro lá é só dos alemãs. Ela falou, ainda bem que aquele cemiteiro lá é só dos alemãs. Nós não somos alemãs, então tá bom. Não, a gema não ensina a gema não. A gema não ensina a gema não. A gema não serve ser professora. Vai queima ali, eu tô te sentando aqui. Eu me esporte bastante. Eu me esporte. Eu te importo. Cuidado na mão. Te rasguei a mão com a boca também. Agora eu peguei no braço. Olha, eu aprendi as vezes. É só ensinar eu. Mas a maior tá cobrando de mim. Agora ficou fácil. Minha bisavó era burro, hein? Era o quê? Ainda bem que não era alemã. Senão, ó... O Suminta... O Suminta tava ali esperando ela. Minha bisavó, né? Minha bisavó, né? Ah, sua bisavó? É. Ah, então não adianta não, que ela já deve ter ido, né? Já foi há muito tempo. Meu pai caiu meu. Era ele irmão. Era? É. Ele me tirou a flor e já. Ah, sei. Me tirou a raça, né? Me tirou a raça. É. Mamãe, só pode deixar por conta das mulheres, que tem gente demais aí. Ela fica olhando. Na próxima vez, ela vem cá e corta nós. É, ué. Próxima vez? Ah, bom. Só vai aprender, ó. Só a gente noiu hoje. Essa vassoura dá pra uns 5 anos, 10 anos. Aí mamãe vem aqui daqui mais uns... É, daqui 10 anos. Deixa que ela corta sozinha. Que ela já tá aprendendo, né mamãe? Não é, não é, não é. A hora que Deus me chamar, minha avó... Tem que ir lá e ficar de jeito. Filho da vida. Filho da vida não vai, não. A gente que é bobo quer ficar aqui, mas lá... Diz que lá é muito melhor do que aqui. É, mas pode, né? É. Ninguém quer ir. Quer salvação, né? É. É. O negócio deles é o medo, né? De ir e ir pro lugar errado, né? Pular do... Do lado errado do muro. Pular quase errado. Aí... Complicado. É a mesma coisa que você já sabe que o candidato é errado. É. Depois não adianta arrepender. É. Já tá na jato mesmo. Mas depois ficaria errado, acabou, né? É aí Jaira. Já tá na jato. Cacílio e Jandira. Só pra finicar, não. 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 É. É. Pois é. Aí a Maíra não sabe se passar ela e se passar eu. Vassoura de bambu. Eu quero ver se a vassoura é pronta. Mas não vai ficar pronta hoje não, Joel. Vai, né? Só amarra os feixes, né? Depois bota o cabo. Falejou. Ele parou ali. Pra atravessar a seda. Ah, papai. Aí vai fazer alguma coisa. A vaca atravessando o córrego lá Vamos ver se dá para pegar Acabou de atravessar já Córrego não, esse é o Rio Ituete É o Rio Itueta, né? Rio Itueta Ele deve nascer na região de Santa Rita do Itueta Passa por aqui, Coatituba, Itueta E vai embora Até desaguar no Rio Mani o açuco Agora eles não vão capinar quintal mais Agora é só veneno que eles batem Depois dos cinquenta Quer morrer sorteiro, não? Vai nessa Vai nessa Aí ó, agora então já está pronto os feixes, né? Está quase acabando, né? Aí vai dar quantas vassouras mais ou menos pelo tamanho do feixe aí que você conhece? As quatro vassouras Vai dar umas quatro vassouras, gente É agulha também, não Hein? É, né? Aí Isso aí o que? Dá uma vassoura isso aí Quem gosta de vassoura grande é o que pequeno, né? É Depois tem que limpar o pezinho ou não precisa? Não, eu preciso para a parede, eu... Ó, tem uns cinco litros d'água na geladeira, Maura? Hum? Cinco litros d'água na geladeira? Tem Que na hora que eu chegar lá eu vou beber uns cinco litros d'água Não, pode ser Pelo amor de Deus, acabou minha água todinha de lá aqui Sequei tudo Ih, rapaz, veio uns cinquenta motoqueiros lá, ó Cinquenta também é demais, né? Quarenta vem Olha lá, um, dois, três, quatro E daqui para lá vai um, ó É cinquenta mesmo É motoqueiro que não acaba mais E as vaquinhas estão pastando ali, tranquilamente Num pasto bem bonito, bem gostoso Bom, deve de ser gostoso, né? Tá bonito Vamos olhar ela, né? Água de sal com gordura para ela poder durar mais Ela não quebra Quase, quase que eu fui Aí agora, gente, marra esses fechos, né, Maria? Bota um cabo E vira uma vassoura excelente de varrequintal O que foi, mãe? Formiga? Formiguinha tá acertando meu pé aqui Ô, meu Deus do céu Que formiguinha marvada Que formiguinha marvada, né, né, Maria? É Quando você tirou lá a foto dos vassouros da mamãe Hein? Tô tirando uma foto das vassouras Tá fazendo vídeo da... As mulher coelhadeira de vassoura Essas mulher Essas mulher são chonadas na vassoura Vou postei no YouTube Vocês vão ficar tudo famosos Tudo famoso E vai ser uma procuração de gente Atrás de vassoura Nesses matos aí afora Querem fazer vassoura de bambu Daqui a pouco nós vamos fazer Ah, eles vão no supermercado E compram uma de 10 real Muito mais barato pra eles Muito mais fácil Mas agora, daqui a pouco Nós vamos colher uma vassoura de vassoura mesmo, né, Maria? Tá, vassoura do mato Essa vassoura aqui é de bambu Mas tem a vassoura Do matinho que chama... Como é que eu vou subir? É o matinho que chama vassoura mesmo É um matinho que... Ele já faz os montinhos Igual esse aqui mesmo De bambu E faz a vassoura de... De mato Chama-se vassoura mesmo Chega As maduras aqui Mas eles são difíceis mais Não é? Oh! As maduras aqui Mauro, quer mais um ainda, Mauro? É, eu quero cortar a madura, mas é difícil ficar longe. A madura, como é que você sabe que ela está madura? A está madura, senhor. O tronco dela fica amarelo? É, amarelo. Está lá no meio, né? É. Ih, essa vai cair em cima de mim, ó. Passou perto. Passou perto. Pertubado. Pertubadinhozinho da silva. Bom, já deu para o pessoal perceber, né? Como é que faz, né? A vassoura de bambu. Ah, o Joel está fazendo mais um ali, ó. Ah, já dá para tirar. Aí dá para tirar essas gaiadas todas aí, ó. O Joel está fazendo de vassoura, de verdade? Ah, o Joel pode vender um bocado de vassoura na rua. É. Nossa, isso tem que ter uma coisa por conta. Essa parede ele vem bem. É, ué, porque isso não existe mais, não. Ninguém mais tem a paciência de fazer vassoura desse jeito, não, hein? Claro, para, é barato, não. É, enfim, o cabo, né? E amarra direitinho com arame. É só amarrar tudo. Bem, bem amarradinha. Bem artesanal mesmo. O pessoal gosta disso. Para varrer quintal, varrer terreiro, não tem nada melhor, não. O que foi, mamãe? A faca, hein? Onde é que você faz? Ah, mamãe, deixa essa faca no chão. O porcaria mordou aqui porque eu nem vi. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. É, 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 é formigão mesmo. Eu tomei um susto. Eu tomei um susto. Jesus Cristo, toma conta. Mamãe, fica sentada quietinha aí. Você tá quase terminando. É, mas aí... Cuidado, aí tá até ruim pra você ficar em pé aí, hein? Você tá me movendo? É só, só ficar de olho nela. Não vacila, não. Tá tão distraída. Olha lá. Tá bom, mamãe. Ela vai pegar, né? Ela tá pegando duas que ela derrubou lá ainda. Não tá, mãe. Tá pegando pra ela, ó. Mamãe, senta e fica quietinha aí. Coimiga, coimiga. Ah, mas é só ficar de olho. Olha lá. Começar a mexer no pé da senhora, dá logo um tapão. Faz igual eu fiz com abeia. abeia lá do Bunição. Nós fomos derrubar uma abeia lá no... Eu era menino ainda. Eu e o Robson fomos de bicicleta. Rapaz. Aí nós chegamos lá de bicicleta igual dois bestas. Aí o Zão falou assim, não, nós estamos indo ali tirar uma abeia. Ah, nós vamos também. E fomos. Meu amigo. Quando chegou lá que o pau caiu, a Zabeia montou em cima de nós, menino. Rapaz, que trem brabo do cão, menino. Rapaz. Aí, né? Daí a pouco nós vimos os homens velhos já que de tirar a abeia, correndo. Voa fora que o negócio é feito. Quando nós vimos aquilo, eu desesperei. Porque eu falei, ah, os homens já estão com cinquenta anos de tirar a abeia e estão correndo? É para correr mesmo, né? Rapaz, eu vazei de morro abaixo. Se pode, de dois dedos de grossura, nós focavamos no peito assim, brincando. Quando eu cheguei lá embaixo no casete, uns três quilômetros longe das abeias, é ver um pernilongo assim no meu ouvido, rapaz. Rapaz, eu dei um tapa no ouvido para matar. Eu pensei que era abelha, né? Rapaz, fiquei surdo uns cinco dias. Não, era pernilongo. Pernilongo veio voando. Quase que eu fico surdo o resto da vida. Você está doido, rapaz. Nunca mais eu quis ir tirar a abeia. Não, não, você vai tirar a abeia? Boa sorte, vai com Deus. E Mari, ô Mauro, essa está bem rala, hein? É, mas rala está bom. É, é, porque ela está mais madura, né? Ela é mais rala, mas ela é melhor que ela está madura. É, Joel, eu nunca mais quis tirar a abeia. Você é besta, menina. Mexe com esse bicho, senão você é o cão, rapaz. Essa família está acabando com ele. Mamãe. Ué, só sentou em cima do formigueiro, não é possível. Não, não é possível. E mamãe, o negócio foi grave, então, é? Não, não sei se é, mas não foi, não. Não, isso é mosquito. Aí, ó, mosquito que a gente chupou a perna da senhora aí. Cadê? O outro lado. Não, já foi embora. Não é mosquito, não sei. Ué, mamãe, mas chegou a arrancar sangue? Não, mas não foi a formiga, não. Foi alguma pedra que bateu no pé. Não, sim. Mas que mordeu, mordeu por cal. Eu assustei, né? Mordeu, doeu. É, mas ué, mamãe, chegou a sair sangue mesmo aí, ó. Não sei se aqui der, se eu não pular aqui, que apareceu com o pedrinho que bateu. Eu desequilibrei aqui, quase caiu pra trás. Mas a senhora também, nessa idade, querer pular carnaval? Pois é. Hoje é o primeiro dia de carnaval, ela quer pular carnaval aí, ó. Chegou a arrancar sangue no pé, ué. Nossa. Vê lá se tá saindo sangue ainda. É pedra, não, gente? Ah lá. É alguma coisa que bateu no meu pé, que gostou. Vai parar a sair sangue, não? Ah, vai uma hora para a palha. Vamos ter que ir daqui direto para o hospital, gente. Não, Deus. Eu vou lá buscar o carro. O que é que é isso? Vou chamar lá uma ambulância. Nossa, meu Deus. Prajeiro. Meu Deus. Será que é que eu pego o carro lá? É melhor, né? Ah, nada, ué. É porque deu pra cansar bem vindo, né? Eu vou lá e busco o carro, mamãe. É melhor. Hã? Não cansa muito, não. Ela tem que andar por casa. É, agora o sol tá refrescando, né? Mas... Porque enquanto vocês terminam, eu corro lá e busco o carro. Não. Só que só doente. Só não aguentar, não tem necessidade, não. Esse cortinho tá doendo? Alguma coisa assim? Nada. Os cortinhos não doendo. Isso aqui é só pra fazer uma sangria. Ah, é pra sair um pouco do sangue. É pra diminuir a ferritina. É bom mesmo. Será que eu acho que eu devo ir lá buscar o carro? Não. Eu posso buscar o carro e trazer um carote d'água. Não é não, Maura? Nossa, você é a besta, pô. Não é um tesouro. Pois é. Olha, eu tô morrendo de sede, boba. Enquanto vocês terminam aqui, eu corro lá e busco o carro. Pode ser? Será? Ainda bem que eu não tava filmando. Não ia pegar uma cena presencial aí, ó. Pela mãe do seu guarda. Deus é mais. Ai, gente, ó. Tchau. Vamos encerrar o vídeo que o negócio tá complicando aqui, hein. Tchau. 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 Obrigado.